Bom dia, senhora. Pois não, ser policial, posso ajudar? A senhora conhece ela? Adela não pode fugir para sempre. Não tem outro jeito. Samanta começa sua manipulação e vai ao limite para conseguir o que quer. Meu Deus! Sabe o que você fez? Uma ambulância! Espera, por favor! O que aconteceu? Samanta! Quem é ela, Dario? E o plano de Álvaro continua. É a razão pela qual o Álvaro fez o que fez. Ela é a irmã do Álvaro. Amanhã, três e meia da tarde, contigo sim. Resumo do capítulo 22 que irá ao ar na terça-feira, dia 21 de maio. Álvaro, agora que está preso, começa a lembrar dos momentos que passou ao lado de Angela. Leonardo visita a dona Beatriz e garante que Angela não é uma má pessoa e não hesita em defendê-la. Samanta atenta contra sua própria vida. Dario leva Angela ao hospital para que ela conheça a Clarita, irmã de Álvaro, e pede que ela converse com ele, se quiser entendê-la. Félix pega menino e o chantageia dizendo que se ele concordar e ir com ele, sua mãe nos alcançará. Leonardo pede que Samanta seja transferida para a emergência. Leonardo aconselha Samanta a viver, já que ela não deve desmaiar por nenhum homem. Nancy informa a Angela que Samanta procura para conversar, então ela avisa que é o momento perfeito para se encontrar. Betty e Gerardo agradecem a Leonardo por ter salvado a vida da filha que pede perdão pelo que fez. Gente, a Samanta é completamente descontrolada, né? Atentou contra sua própria vida por causa de homem? Ah, fala sério, né? O garota boba, mimada, eu tenho muito o que aprender na vida. Mas e vocês? O que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela contigo? Se comentem aqui abaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E como sempre peço, se você gosta do nosso Jesus e dos nossos vídeos, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Deixem seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, que ajudem muito no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto a ajuda de vocês para que possamos alcançar a marca de 10 mil, 30, 50 mil shoots aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!